Uma loucura, deixa eu aproveitar e falar em nome de toda a equipe pra você, boa sorte, você tá saindo aqui do SBT, vai ter muita sorte na vida, eu quero fazer um brinde e desejar tudo de bom pra você e pros colegas, viu? Tenha muito sucesso, um brinde, plim, plim, quer dizer, tim, tim, boa sorte, obrigado por tudo, viu? Vamos lá, gente, 19 e 28.